Quem vai falar sobre o assunto com a gente é o endocrinologista Guilherme Borges Andrade, que está conosco aqui no estúdio. Doutor, bom dia. Obrigada por atender aqui ao nosso convite para a gente fazer esse alerta. Ele estava conversando aqui comigo já e dizendo que, sim, pode sobrecarregar o organismo se for em acesso, doutor. Sim, bom dia Manuela, bom dia ao telespectador. Então, acho que é muito importante mesmo a gente frisar a questão da automedicação. Então, acho que qualquer medicação deve ser prescrita com indicação médica. E no caso das vitaminas, não é diferente. Mas a gente sabe que existe uma certa segurança em torno da formulação das vitaminas, em que a dose tóxica para ser atingida é um pouco difícil. Eu acho que talvez por isso a indústria farmacêutica e os próprios pacientes utilizem com a mente um pouco mais tranquila. Mas a gente sabe que doses excessivas, principalmente das vitaminas lipossolúveis, que são A, D, E e K podem causar alguma intoxicação, né? Eu confesso que eu nem sabia que existia vitamina K, gente. D e E eu sabia. Inclusive, eu tomei, comprei um frasquinho de vitamina D que dizem que ajuda na imunidade. Admito que fiz isso por conta própria. É uma gotinha só. Ou seja, a D é uma das que oferece um risco um pouco maior, então, doutor. Sim. A vitamina D, a dose tóxica seria de 4 mil unidades por dia para cima. Então, isso poderia gerar alguns problemas para o osso, principalmente em relação ao metabolismo ósseo, entendeu? Entendi. Aumento da absorção de cálcio no intestino. E isso poderia levar, em casos mais graves, até à insuficiência renal. Mas, a vitamina D realmente tem alguma ligação com doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que o organismo agride ele mesmo, reconhece ele como estranho. E eu acho que por isso as pessoas têm tanto essa cultura de repor vitamina D. Mas, em pacientes jovens, sem fatores de risco, não existe indicação nem mesmo de dosar vitamina D, né? Agora, doutor, a gente, nesse período de pandemia, que muita gente tem usado a D para tentar levantar um pouco a imunidade, e a C para não gripar. O que ele me disse, que é algo que deixa a gente um pouco mais tranquilo, é que a C não oferece tanto risco, é isso, doutor? Exatamente. Então, a C é uma vitamina hidrossolúvel. Então, as hidrossolúveis, elas são facilmente eliminadas pelo rim. Então, para você atingir doses tóxicas, é um pouco mais difícil. A vitamina C, especificamente em doses muito altas, muito elevadas, ela pode levar até cálculo renal. Mas, é difícil você atingir essa dose, a não ser que você tome vários comprimidos de multivitamínico, de polivitamínico por dia. E, normalmente, o paciente acaba tomando um só, que é o que recomenda a bula, e a dose por bula, ela é relativamente segura. Entendi. Agora, doutor, com a alimentação, a gente consegue repor, suprir essa nossa necessidade do organismo das vitaminas? Então, no indivíduo que tem uma alimentação saudável, que come carne, leite, ovos e vegetais, não existe, assim, a chance dele ter deficiência vitamínica é muito pequena, né? Os relatos de deficiência são nas populações de refugiados, populações de indivíduos com muita restrição em termos de alimentos saudáveis. Então, isso é pouco comum de se ver em pacientes que têm uma alimentação saudável. Por exemplo, quais alimentos que são ricos em vitamina D e vitamina C, que são, eu imagino, que as mais procuradas nesse período, né? Vitamina C, normalmente as frutas cítricas, né? Laranja, limão. Isso, laranja, limão. E vitamina D, principalmente o leite e o ovo, né? A gente observa que carne, leite e ovos têm grande parte das vitaminas. Os vegetais escuros também têm vitamina K e tudo mais. Então, assim, é muito difícil você ter uma deficiência importante de vitamina. A D é muito mais comum, porque normalmente hoje a gente está mais restrito em ambientes fechados, a gente não se expõe à radiação solar. E a radiação solar ultravioleta, ela é necessária para a conversão e ativação de vitamina D a nível da pele, né? Então, indivíduos negros, indivíduos que porventura não se expõem muito, como os próprios médicos que ficam muito em ambiente intra-hospitalar, às vezes acabam tendo insuficiência ou deficiência de vitamina D ao longo da vida. A vitamina D, por exemplo, de quem tem essa possibilidade de tomar mais sol, ela também ali já é suficiente, por exemplo? É, normalmente o sol, ele corresponde a 200 unidades de vitamina D por dia. Então, se o indivíduo estiver suficiente em vitamina D, que a gente diz níveis acima de 30, provavelmente ele vai conseguir manter esses níveis. Agora, quando ele está insuficiente ou deficiente, que é quando esses níveis estão abaixo de 20, em pacientes com fatores de risco, como a osteoporose, mulheres na pós-menopausa, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, realmente vale a pena a gente fazer a reposição. Entendi. Agora, doutor, uma outra vitamina que é muito comum as pessoas comprarem e elas acham facilmente em farmácia é o cálcio, né? Os idosos tomam muito, né? E aí tem muita gente que fala, ah, o cálcio, se não for combinado, é o cálcio, é a vitamina D com o zinco, que não tem tanto efeito, acho que é a vitamina D, né? E tem isso mesmo? Às vezes uma combinação, ela vai surtir um efeito melhor? É, na verdade, a gente vê que a maior parte das suplementações em cálcio já são agregadas com vitamina D. Por quê? É muito comum, principalmente na pós-menopausa ou em pacientes com osteoporose, a gente fazer essa reposição. Faz parte do tratamento da osteoporose, por exemplo, a gente fazer reposição de cálcio e vitamina D, isso é mandatório. Mas a gente sempre estimula a dieta também, porque acaba sendo uma complementação, né? Mas nesses pacientes de risco, então acho que é isso que é importante a gente frisar, que são os pacientes que têm algum fator de risco, e aí sim a gente deve levantar um alerta para a possibilidade de insuficiência ou deficiência vitamínica. E aí deixando bem claro, né, gente? Como o doutor disse, esses pacientes de risco provavelmente já têm um médico, provavelmente são muito bem orientados, você não vai ser um paciente de risco que vai se automedicar. Então sempre muito cuidado com tudo isso. Doutor, muito obrigada pela participação, óbvio, aqui conosco. Eu que agradeço. Boa semana. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.